Dentro de nós Quem deseja como você quiser Negro ou branco também pode ser azul Só depende da fé que alguém possa ter Mais de mil razões existem pra viver Contemplando o permanente Conhecendo um novo amigo Confiando nos desejos seus No coração de cada um existe um Deus Como negar a presença do amor No silencioso som de uma oração Se pensarmos no bem Não há mal nenhum Porque existe um anjo em cada um Se pensarmos no bem Não há mal nenhum Porque existe um anjo em cada um Contemplando o firmamento Conhecendo um novo amigo Confiando nos desejos seus No coração de cada um existe um Deus Como negar a presença do amor No silencioso som de uma oração Se pensarmos no bem Não há mal nenhum Porque existe um anjo em cada um Se pensarmos no bem Não há mal nenhum Porque existe um anjo em cada um Se pensarmos no bem Não há mal nenhum Porque existe um anjo em cada um Se pensarmos no bem